Eu perguntei se é sua? Desliga a moto, desce, coloca no pezinho, mão na cabeça, mão na cabeça 404, talão Puno Meia, 17 horas e 44 minutos, avenida Emili Cristiane Giovanni, 908, pelo DIC 5, o contato é a Kathleen, estaria sendo agredida pelo padrasto, está pedindo contato Tem bió com você aí rapaz? Nossa, não é nova De quem que é essa moto? Não é nova De Jesus Número da via, 908, nono negativo, oitavo Vem pra cá Baixa a mão e tira esse capacete aí Aqui ó Abri de frente Coloca no chão os capacete aí O que que você diz pro esse moleque aí? Oi, é meu irmão Ele é seu irmão? De quem que é essa moto? É minha Sua? Você trampa na onde, fi? Onde que é isso aí? Aqui no Ouro Verde aqui Eu sou motorista Já foi preso? Eu nunca, senhor E isso, irmão? Ele já No que? Acho que é furto, senhor Só isso? Só furto? Pega seu documento aí Documento da moto Fica andando desse jeito, mano Viu a viatura parada ali embaixo, cara? Não vi, senhor Eu não vi, juro por Deus Tá Acelerou? De boa, mano Acho que eu já vi ele Ele já te abordou já, fi? Dez a moto aí É minha O que? É minha Eu perguntei se é sua Eu perguntei se eu já te abordei Desce aí, desce aí Onde você mora, fi? Moro aqui mesmo Aqui mesmo aonde? Santa Clara Então, aqui você está na floresta Então aqui não é Santa Clara Então não é aqui mesmo Tipo, falando no Campo Grande Você mora no CDHU? Que rua? Lá na rua, fi? Já foi preso, fi? Sim Trampo do que? Vou chamar aqui Só azulejista do meu pai Tira o capacete Bota de quem? Minha? A gente está fazendo rolê É minha e do meu pai, né? Ah, está no nome de quem? Deixa eu ver a queda, menina Eu estou indo levar lá agora Está no nome de quem? Bota Está no antigo dono ainda A gente está fazendo a papelada Para mudar de mão Então, eu estou sem os documentos dela aqui Porque nós estamos cortando o cabelo aqui em cima Se quiser, está lá Eu esqueci a carteira Bota de quem? 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 Abre essas pernas aí, rapaz Fica sossegado aí, meu Você está em abordagem policial ainda, cara Você não anda com os seus documentos? Aí fica difícil para nós Saber quem que é você, entendeu? Aí a abordagem é nesse padrão aí, meu Você vai lá buscar? Eu vou deixar você buscar o negócio Se você for um ladrão Se você for procurado Não é assim que funciona, cara Entendeu? O que é o seu pai que faz da vida? Ele é pedreiro, mas é completo E eu só mexo na parte brasileira Você vai colocar piso? Só piso? Eu só coloco piso Parte de piso E ele mexe com tudo Ele é... Você tem algum ajudante? Você coloca tudo sozinho? Não, eu faço tudo sozinho Quanto você cobra um metro? A gente hoje em dia, no dia de hoje Está 300 reais um metro É o quê? Entendeu? 300 reais um metro? É, cada do porcelanato Agora eu tenho... 300 conto para você colocar um metro de porcelanato? É É o quadradão? Caramba 500 quadrados daquele grandão é 300 conto? Não, metro não Tipo, tem que medir Porque parte assim de preço, valor é metro do meu pai Aí eu... O que é que eu estarei? Isso aqui é o mano O que é que eu te viu? . 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 Nossa Vou na cabeça Na cabeça Só fala Só fala Coloca a mão na cabeça Tudo certo Abre as pernas Tem droga Alguma coisa Um pouco pra frente Tem droga Tem droga aí com você, cara? Não, senhor Que boa Pode virar de frente aqui Pega os seus documentos aí pra mim Isso é o mato, é sua, cara? Já foi preso alguma vez? Não, senhor Trabalha na onde? Pirelli Onde você mora? Sou esse doido que macho Esse menino é o que seu? Meu primo Tudo certo aí? Tá tudo certo aí? Falou, vai lá Obrigado, vai pra lá Tudo certo aí, rapaz? Boa Felaça os dedos aí pra mim Isso Tem droga aí? Alguma coisa? Não Pode virar de frente aqui pra mim Tira o boné Tira o capacete Coloca na moto aí Guarda a corrente aí Certinho, cara Vai lá Falou, meu? Falou, falou Bom dia Delta 47101 Sierra, delta 47101 Olha uma motinha boa pro seu moleque aí E aí, molecada, beleza? E essa motoca aí? Beleza? Tá gravando Calça de marçal? Isso Isso Vocês veem lá? Tomando um salve aí pra rapaziada Vocês estão soltando uma pipa aí? Tudo de boa? Então fechou Cuidado com essa motinha aí na rua, hein? Falou Falou Tchau Tchau